Oi gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou o Letícia do blog Moda e Rotina. Hoje tem vídeo aqui no canal de perguntas e respostas. Eu pedi pra vocês me enviarem algumas perguntas e eu vou responder pra vocês agora. Eu tô com o meu note aqui, tá? E daí eu vou responder as perguntinhas. Bom gente, então vamos lá. Vou começar pelas perguntinhas do Face, tá bom? Então a primeira pergunta é da Júlia Pataro ou Pataró. Júlia, não sei pronunciar o seu sobrenome, desculpa. E ela perguntou, o que te fez virar YouTube? Bom gente, eu acompanhava outras meninas que também faziam vídeos. E aí assistindo outras meninas, eu quis fazer também o meu. Então foi pura inspiração, por isso eu decidi fazer o YouTube, o canal. Porque eu já tinha feito o blog, tá? O blog foi, nasceu porque eu tinha algumas ideias pra compartilhar e eu não compartilhava. Daí eu resolvi compartilhar, então eu criei o blog. Só que aí o canal mesmo veio porque eu vi outras meninas fazendo e eu pensava. Caramba, eu acho que vai ficar legal se eu fizer também. Daí eu resolvi criar meu canal. Vamos lá. A dois. É o Caio Ferreira que é meu amigo. Ele poderia simplesmente ter me perguntado, mas não. Ele quis colocar aqui. Então vamos lá. O Caio perguntou. Tem várias perguntinhas. Primeiro, né? O blog se tornou sua culpação número um? Hoje sim, tá, gente? Hoje eu só fico diretamente focada no blog. Então sim, ele é minha ocupação número um. Ainda existe espaço pra economia? Pra quem não sabe, eu sou formada em economia. E sim, Caio, existe espaço pra economia, sim. Como você se organiza quanto a isso? Então, eu tava trabalhando até pouco tempo atrás e não tava me dedicando tanto ao blog. Quando eu saí do meu trabalho, com certeza eu tive mais tempo. Só que, além de eu ter mais tempo, eu também fechei uma parceria com uma empresa de network. Essa empresa de network, ela abriu meus olhos e eu consegui entender que eu preciso conciliar o meu tempo pra postar vídeos pra vocês, pelo menos duas vezes por semana. Então, hoje, se eu precisar voltar a trabalhar, provavelmente eu vou ter que começar a trabalhar com alguma coisa, né? Eu vou conseguir conciliar porque eu já faço isso de propósito. Eu gravo os meus vídeos à noite. Durante o dia eu fico estudando. Então, eu gravo os meus vídeos à noite justamente pra eu criar uma rotina de gravar meus vídeos à noite pra caso eu volte a trabalhar, não me atrapalhe. Então, é assim que eu me organizo. Daí tem mais. Você conseguiria ter uma carga horária de trabalho em uma empresa e ainda assim manter um blog? Eu acho que no começo eu me embolaria um pouco, como eu fiquei embolada quando eu trabalhei, mas hoje eu sou mais organizada. Então, eu acho que eu conseguiria sim, até porque eu tenho que conseguir, porque hoje o blog é o que me faz bem de verdade. Próxima pergunta. O Vinícius de Moura perguntou, qual o seu maior sonho? O meu maior sonho é entrar pro mundo da televisão, é ser atriz. E além das outras coisas que eu já tenho e que quero manter na minha vida, que é a paz da minha família, saúde. Mas o meu maior sonho mesmo que eu ainda não tenho é ser atriz. A Keyla Fernanda, que é do canal Salto Alto Estrada, que já é a minha amiga, tá? A gente troca o WhatsApp direto, né, Keyla? Ela perguntou assim, me conta, lindona, o que mais te incomoda no mundo do YouTube e manda beijos para a Keyla Fernanda Salto Alto Estrada. Keyla, mil beijos pra você. Então, o que mais me incomoda no mundo do YouTube? Ai, gente, com certeza são pessoas chatas. Com certeza pessoas chatas me incomodam assim, sabe? Eu acho que quanto mais você é você mesma, mais incomoda as pessoas. Então, às vezes as pessoas criticam coisas que é sua, sabe? É o meu jeito e tá, você pode criticar, só não tem necessidade. Então, gente, meio que invejosa me incomoda no mundo inteiro, assim, todo tempo. Mas no YouTube me incomoda muito. A Larissa, que tem um sobrenome muito difícil, né, Larissa? Que é a Larissa Rilaja. Eu não sei falar seu sobrenome. Você sempre quis ser uma YouTuber? Manda beijo. Beijo, Larissa. Bom, é mais ou menos naquela, no mesmo sentido da primeira pergunta. Não foi uma coisa que eu sempre quis, mas a partir do momento que eu sabia que existia, eu quis. Entendeu? A Dinha Cristina perguntou, qual sua inspiração pra cada dia gravar vídeos? Mande beijos pra mim, Amanda Nascimento. Amanda, um beijão pra você, tá bom? Gente, inspiração é uma coisa que dá e passa, tá? Então, tem dias que eu estou super inspirada e tem dias que eu tenho que sair buscando vídeos na internet pra eu também fazer igual, porque eu simplesmente não tenho inspiração, tá? Mas eu procuro ter inspiração sempre. E eu tenho um caderninho, que é esse aqui, ó. Ele tá aqui do meu lado. Às vezes eu tô de bobeira, assim, e aí pinto uma doideira, eu anoto. E aí deixo ali guardado pro momento certo. Então é mais ou menos isso. O Pedro Henrique Carvalho, que também é meu amigo, perguntou, Snapzera ou youtuber, qual sua maior vocação? Ai, Pê, você não tem nada pra fazer, né, cara? Você não tem nada pra fazer. Bom, acho que a minha maior vocação deve ser Snapzera, tá? Porque eu faço Snap o dia inteiro. Se você ainda não me tem no Snapchat, me adicione Lele Secato. E aí, por inbox, tem perguntinhas também. Cadê? Aqui. Do Vinícius Moura, que também fez uma pergunta que eu já respondi. Daí ele fez mais duas ou três perguntas. Deixa eu ver aqui. Três. Vinícius Moura perguntou, como você e o Renzo se conheceram? Bom, pra quem não me conhece, o Renzo é o meu namorado. E a gente se conheceu um dia, que a gente tava num churrasco, a gente não se conhecia. E aí a gente se conheceu, ele tentou ficar comigo e eu não quis, porque eu sou uma mulher muito difícil. E aí, uma semana depois, era o meu aniversário e eu fui numa festa. Que se chamava Bebo Direito, né? Acho que foi Bebo Direito. E aí, lá a gente conversou melhor e rolou a química e uns beijinhos também. A outra pergunta é, gosta de viajar? Que lugares do mundo gostaria de conhecer? Gente, eu nunca fui de viajar muito. Na verdade, eu nunca saí do Brasil. Mas eu gosto de viajar pelas poucas experiências que eu tenho. E eu sonho muito em sair do Brasil, gente. Sério, eu sonho em sair do Brasil. Eu queria e quero muito conhecer a Europa. Quero muito conhecer Paris e todas aquelas cidades lindas, maravilhosas, sabe? Mas se eu fosse pra Europa e só conhecesse Paris, pra mim já era tipo... Putz, uma puta de uma realização. Enfim. Tá, daí o Vinícius de Moura perguntou. Você não vai mais gravar vídeos com as meninas? Bom, gente, pra quem não sabe, eu tenho dois vídeos aqui, que é sobre opinião feminina em relação aos homens. Vinícius, eu pretendo sim gravar o vídeo. Com certeza eu não vou conseguir juntar as mesmas meninas, porque todo mundo foi pra um canto, sabe? A gente não se fala mais tanto como antes. Mas algumas dali a gente ainda conversa muito. E temos até um grupo de meninas pra fazer o vídeo. A Carol e a Amanda, que são do vídeo passado, elas estão nesse grupo também. E tem mais outras meninas, a gente sempre marca de se reunir, mas é bem complicado. Mas a gente vai gravar sim, tá? Um dia a gente vai gravar, eu tenho todas as perguntas anotadas e a gente vai gravar sim. E aí, gente, no grupo do WhatsApp que eu tenho com as meninas blogueiras, a Vivi me perguntou se em algum momento eu pensei em desistir do meu canal. Bom, eu acho que foi essa a pergunta, tá, Vivi? Eu não tenho como olhar no celular, porque meu celular tá iluminando o vídeo. Então, Vivi, eu nunca pensei em desistir, em momento algum eu pensei em desistir. Algumas vezes eu fiquei sem tempo, daí eu tive que reduzir o número de posts, reduzir o número de vídeos, mas desisti, eu nunca pensei. Agora, gente, eu vou pras perguntinhas do Instagram, tá bom? Pra quem não me segue ainda, meu Instagram é Letícia Secado. Então vamos lá. Cintia Underline Ferreira. Oi, Lê, eu tenho um canal no YouTube também. Queria saber como você faz pra divulgar seu canal. Cintia, eu divulgo meu canal através do blog, tá? Através da minha fanpage no Facebook, a minha página pessoal do Facebook e alguns grupos de blogueiras, assim. Daí tem aquele grupo que é o que mais bomba, que é seguidoras, blogueiras e gurus. Tem aquele fashion bloggers. Eu também tenho conta no Google+, e eu divulgo lá. Mas essas são as minhas principais, esses são os principais meios de divulgação, tá bom? A Mila Marcolino perguntou, como você escolheu fazer seu curso na faculdade? Bom, gente, como eu já disse, eu sempre quis fazer teatro, tá? Sempre quis fazer escola de teatro, mas eu não tive a oportunidade quando eu era mais nova, porque eu nasci no interior e lá não tinha curso e também eu não queria fazer aqui em Vitória, que é onde eu moro hoje, então não era o momento, sabe? Não foi uma coisa que eu não fiz e esqueci. Só não era o momento, eu queria primeiro fazer um curso e ter uma coisa certa, sabe? Pra que se caso desse errado o teatro, eu já tivesse uma coisa certa. Daí eu decidi fazer economia, porque é o curso que tem tudo a ver comigo. Eu gosto muito de matemática, gosto muito de finanças e na época eu era encantada com a Bolsa de Valores, então eu escolhi economia. É um curso bem amplo, é um curso que você estuda muita coisa importante como a política, sabe? A economia do Brasil, ela move o Brasil, então é bem legal. É uma coisa que eu gosto, então era o meu segundo sonho, sabe? Meu primeiro sonho era fazer teatro e meu segundo era fazer economia. Daí, em vez de eu realizar o primeiro, eu quis realizar o segundo. Acho que pra você escolher o seu curso tem que ser uma coisa que tem a ver com você, tá? Não adianta escolher o que não tem nada a ver, porque senão não vai dar certo. A Kelly Underline Pereira perguntou, top 5 músicas do momento. Gente, olha só, eu queria falar uma coisa séria com vocês. Eu não sou parâmetro nenhum de música, tá? Eu não tenho top 5 músicas favoritas do momento, porque eu escuto, tipo, Belmarx, Pissirico, sabe? Eu sou fissurada por axé e forró também. Então eu não sou padrão, sério. Não tem como eu dizer 5 músicas, porque eu só tenho esse gosto de axé, arrocha, eu me amarro, sabe? Então, não tem como eu falar aqui, porque vocês vão me julgar, então é melhor eu ficar quieto. O Vini O Lima perguntou, quem é seu primo favorito de Brasília? Meu primo favorito de Brasília é o seu irmão Felipe, tá? Não é você. Riga BSS perguntou, você se inspirou em alguma blogueira pra criar seu blog? Sim, com certeza. Eu assistia muito na época a Camila Coelho, gente. Ai, sério. Eu assistia muito. Então, querendo ou não, ela foi uma inspiração pra começar, não pra ser. Mas eu acho que pra ser também, assim, sabe? Eu acho que você acaba meio que imitando, né, a sua inspiração. Mas eu tento muito ser eu mesma, mas eu acho que às vezes tem um viés, né? Eu não me lembro se na época eu assistia a Nina Secrets, mas eu acho que eu já assistia, tá? Então eu acho que a Camila e a Nina Secrets foram duas inspirações. Por último, a Lali Anerlain Nara perguntou, como surgiu o seu interesse em gravar os vídeos no YouTube? É a mesma pergunta lá de cima, né? O Lali, é o que eu já falei. Eu vi outras pessoas, descobri que tinha essa coisa de YouTube. E como eu também sou muito comunicativa, eu quis fazer. Gente, se vocês quiserem mandar mais perguntas, eu vou tentar fazer esse tipo de vídeo sempre. Então é só vocês me mandarem por qualquer lugar. Pode ser pelo Snap, pelo Twitter, pelo Instagram. Enfim, minhas redes sociais estão aqui embaixo. Queria agradecer a todos que mandaram as perguntas. Espero que eu tenha respondido pra vocês da forma que vocês esperavam. E se vocês gostaram, se inscreva no meu canal, né, gente? Me segue lá nas redes sociais. E muitos beijos, muitos beijos. E agora eu vou dormir porque eu tô com muito sono. Tchau! Tchau!